Brigadistas colocando fogo na mata? Pera aí que isso tá fora de contexto. O vídeo que tá circulando faz as pessoas acreditarem que são os próprios brigadistas do ICMBio que estão colocando fogo nos pastos. Mas, na verdade, esse vídeo é de 2020 e mostra uma forma de prevenção de incêndio. Calma aí que eu vou te explicar. As imagens foram gravadas durante uma ação de controle de incêndios no Mato Grosso, nos dias 12 e 13 de setembro de 2020. O local da gravação é a Estação Ecológica de Itaiamã, uma unidade de conservação federal localizada no Pantanal do estado do Mato Grosso. Os brigadistas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, estão aplicando uma técnica de queima controlada. E o objetivo dessa técnica é eliminar o mato seco que é capaz de alastrar incêndios florestais. A técnica faz parte de um sistema chamado linha de controle, que funciona assim. Os brigadistas aplicam fogo sobre uma faixa de mata, aí quando o incêndio florestal chega a esse trecho queimado, ele não consegue se alastrar, por falta de combustível. Assim, a queima controlada cria uma espécie de barreira de proteção. Essa técnica consta no Manual de Formação de Brigadistas do ICMBio, que foi publicado em 2010. E segundo informações publicadas no ano passado pelo IBAMA, a queima controlada só pode ocorrer com a autorização de um órgão estadual de meio ambiente ou do ICMBio. A queima controlada é inclusive vertada em floresta. Essa foi mais uma checagem do Estadão Verifica. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você recebeu alguma coisa suspeita aí nas suas redes sociais, pode mandar pra esse número de WhatsApp aqui na tela. Não deixe também de assinar o Estadão para receber conteúdos exclusivos. Até mais!